A ideia de fazer coleções temáticas inspiradas em temas musicais, em estilos musicais, eu acho que foi a grande sacada. A primeira coleção é o reggae, porque o reggae é o estilo musical que eu amo, que eu cantava, que eu canto. A gente teve como inspiração, além do próprio ritmo, da fluidez muito peculiar do reggae, e também as cores que são características, tanto da Jamaica quanto do movimento Rastafari. Então aí a gente abre um leque de opções, uma gama de perfis, mas eu sinceramente acredito que seja esse tipo de mulher, que atualmente ela não está muito aí para esses padrões, que vai se permitir usar uma cor forte para trabalhar, um vermelho vivo, um amarelo, mesmo no inverno, ou uma cor fechada no verão, ou seja, aquela mulher que quebra as regras.